E foi preso hoje de manhã em São Bernardo do Campo, o empresário Luiz Henrique Almeida Reis, de 45 anos, suspeito de mandar matar um advogado em Presidente Wenceslau. A gente falou sobre esse caso, que foi na última quarta-feira, no escritório do advogado, no centro da cidade. A gente está mostrando as imagens recuperadas do enterro da vítima. O homem foi executado com três tiros. PM conseguiu prender um homem de 33 anos, que confessou participação no crime. O empresário, suspeito de ser o mandante do crime, foi preso em um apartamento no ABC e será trazido ainda hoje para Presidente Wenceslau. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por conta de uma ação defendida pelo advogado que o empresário perdeu. Luiz Henrique atua no ramo de transportes, mas também tem negócios com empresas de caçamba e terraplanagem.